Eu passei e ela ficou olhando uns 10 segundos pra mim. Ela tá na minha. Ela tá muito na minha. Eu tava pensando em chamar ela pra sair qualquer dia, pra um lugar calmo, parque, sei lá. Mas eu tenho um problema. Eu só tenho 15 reais. Quem que chama alguém pra sair e só tem 15 reais no bolso? Pensa, um lanche é 6, dois são 12. Só que aí não sobra nem pro suco, pro refrigerante. Já sei. Eu vou falar que eu tô de dieta. E aí eu não compro. Mas ela pode estar com fome, eu falei 2. Água de coco. Água de coco é solução. Água de coco é bom. Água de coco é barato. E dá pra pedir umas 10. Mensagem dela. Rápido, eu vou ler. Oi, Jojo. A minha sentidinha. Dia 5 vai ser meu aniversário de namoro com o Gabriel. Espero que você venha. Beijos. Quer jogar bola? Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. O que é isso?